Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos trazer um vídeo diferente aqui, vamos trazer um vídeo de pós-jogo pra vocês a partida entre Palmeiras e Santos. Verdão ganhou de 1x0 aí, e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu achei do jogo. Mas antes disso, eu quero pedir pra você, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Me ajuda aí a chegar a 15 mil inscritos, estamos muito próximos de 12 mil, então peço pra que você se inscreva aqui no canal se você for novo. E compartilha o vídeo pra que outras pessoas possam se inscrever aqui no canal também e ajudar a chegar a marca de 15 mil inscritos, beleza? Então galera, hoje o Palmeiras conseguiu mais uma vitória em clássico, conseguiu derrotar o Santos em casa, aliás parqueio, mais de 30 mil torcedores hoje. O Palmeiras hoje jogou muito bem o primeiro tempo, onde o Dudu jogou muito bem, Vega fez gol de pênalti novamente, 19 pênaltis inclusive e 19 gols do Vega, hein? Muito importante ressaltar isso, nunca perdeu um pênalti pelo Palmeiras. A única penalidade que o Vega perdeu foi quando jogava no Atlético Paranaense ainda. Então a evolução física e a evolução tática do Vega é muito impressionante com o Abel Ferreira. Inclusive no final do jogo, o Vega deu uma declaração falando da importância do Abel pra ele, falando que o Abel foi um dos melhores treinadores com quem ele atuou, falando que o nível técnico dele melhorou muito depois que o Abel chegou e que o Abel é muito importante pro Palmeiras, assim como todos os outros jogadores, espera que o Abel nunca saia do Palmeiras e não saia tão cedo e demore um bom tempo aí pra sair. Então é o mesmo sentimento que o Vega tem, é o sentimento que o torcedor tem pelo Abel e esperamos muito que o Abel continue, porque a evolução tática, técnica e física do Palmeiras é muito grande depois que o Abel chegou ao Palmeiras. Falando também um pouquinho sobre o jogo, Dudu no primeiro tempo muito bem, jogando pela ponta esquerda no começo, jogou muito bem passando todas pelo Velasquez e na metade do segundo tempo inverteu ele com o Scarpa, e aí o Scarpa também jogando muito bem lá do lado direito, fazendo muitas tabelas com o Mike, e quando foi pra esquerda eu acho que caiu um pouquinho no esquecimento dos jogadores do Palmeiras e jogaram muito mais pelo lado do Dudu, onde as coisas estavam indo muito bem também, tabelas com o Mike a toda hora. Falando um pouco do Mike também, infelizmente o Mike acabou se machucando no segundo tempo, uma torção feia no tornozelo, acredito até que ele machucou um pouco o joelho no mesmo lance, o jogador do Palmeiras era até um incentivo lá pro Mike, mas acredito que tenha sido uma lesão até um pouco séria, e lesão de tornozelo é uma lesão que vai demorar um pouquinho mais pro Mike voltar a campo. Infelizmente aconteceu isso, mas falando também do lado positivo do Palmeiras, tivemos uma volta surpreendente aí do Kusevich, voltando a jogar bem no Palmeiras, um zagueiro que passava pouca confiança pro torcedor do Palmeiras, e hoje jogou muito bem, acertando todos os lançamentos que deu, foi o jogador que inclusive acertou mais passes do time do Palmeiras, muito bem na saída de bola, muito bem defensivamente, inclusive sofreu até o pênalti que o Velasquez cometeu, tomou o segundo amarelo e foi expulso, então gostei muito da partida do Kusevich, o Gomes nem precisou falar, sempre muito seguro, saídas muito boas do Gomes, tanto de cabeça como pelo chão, muito seguro sempre o Gustavo Gomes. Zé Rafael também fez uma partida que me agradou bastante, ele tá melhorando muito, eu pelo menos tenho notado isso, que depois que o Zé começou a fazer boxe, o físico do Zé melhorou muito, e tem melhorado muito o estilo de jogo dele, acredito que ele ganhou mais força, e tá conseguindo aguentar bastante porrada, e aguentar o jogo todo correndo o tempo todo, tanto é que hoje o Danilo nem jogou, e nem fez tanta falta assim com Zé Rafael e Jailson correndo ali no meio de campo. O Veiga acho que no primeiro tempo não jogou tão bem, fez o gol importantíssimo pro Palmeiras, mas eu venho percebendo que sempre que o Veiga sai do time, o time se desorganiza, mesmo quando ele não tá jogando tão bem, ele sai, o time perde totalmente o meio de campo, e no segundo tempo sempre joga pelas pontas e pulando muito jogadas, a bola passa pouco pelo meio e chega muito quadrada pros atacantes, então no segundo tempo eu senti muito quando o Veiga saiu, e começaram a dar muito lançamento pro Dudu, e o Dudu no segundo tempo não conseguiu passar tantas jogadas assim. Além disso também, meu, um outro ponto negativo do Palmeiras, é que falta muito um centroavante. O esquema de jogo é feito pra um centroavante, mas o time do Palmeiras não tem um centroavante ainda, que consiga chegar na cara do gol e fazer o gol. O Rony, ele alcança a expectativa do torcedor, na imposição física de pressionar os jogadores, de sempre dar a marcação pressão, marcação alta lá, nos zagueiros, nos goleiros, mas na qualidade técnica, infelizmente o Rony sempre deixa a desejar, quando chega a cara a cara com o goleiro, quando tem uma oportunidade clara, infelizmente no lance que você menos espera, o Rony acerta, e no lance que você mais espera que ele faça, ele erra. E hoje não foi diferente, o Rony teve três chances claríssimas, e errou as três. Na minha opinião, na parte de entrega, o Rony nunca decepciona, tanto é que ele teve um lance com o Velasquez no começo do primeiro tempo ainda, que já era pra ter sido expulso o Velasquez, e o Rony sempre se entregando, tentou o lance de bicicleta, mas no lance que era mais fácil, que era pra ele ir com a esquerda, ele foi com a direita e rongou, claro, sem goleiro, embaixo da trave. Então falta muito pro Rony, essa noção ainda, de saber quando que é pra correr, e quando é pra pensar a jogada, e fazer uma tabela, ou fazer uma jogada diferente. Falta um centroavante também, às vezes, que a bola passa na frente da área, não tem ninguém pra dar um carrinho, não tem ninguém pra acertar a finalização certo, então, falta também um cabeceador, o Palmeiras precisa urgentemente de um 9, e já faz muito tempo, porque o time do Palmeiras perde muitos gols. E falando também um pouquinho sobre o derby, quinta-feira, Palmeiras e Corinthians, às 8h30 da noite, jogo muito bom, espero que o jogo seja muito bom, acredito que as duas equipes vêm com moral, o Vitor Pereira conseguiu dar um padrãozinho de jogo pro Corinthians já, e o Abel, nos últimos anos, mudou muito o Palmeiras, então, acredito que o jogo seja muito bom, você vai ver o react aqui no canal, com certeza, tanto perdendo, como ganhando, eu postarei o react aqui do Palmeiras, na quinta-feira. Acredito também que o Palmeiras, na quinta, tem a volta do Danilo, do Marcos Rocha, que jogou o seu no tempo, por conta da leisão do Mike, e também, provavelmente, tem o estádio lotado, na quinta-feira. Então, meu, não pode perder, de jeito nenhum, esse clássico, acredito que o Palmeiras contra o Corinthians, seja um time, que vá atacar no começo do jogo, se fizer o gol, vai começar a jogar, nos erros do Corinthians, como sempre faz, e faz muito bem, nos últimos jogos. Então, galera, jogão, que eu espero muito, e espero que seja, muito emocionante. Vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, e ativa as notificações, para você não perder nenhum vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, tamo junto, é nóis, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho